Música Na Paulista os parais já vão abrir E um milhão de estrelas prontas pra invadir Um jardim onde a gente aqueceu numa paixão Manhãs frias de abril Se a avenida exilou seus casarões Quem reconstruiria nossas ilusões Me lembrei De contar pra você Nessa canção Que o amor conseguiu Você sabe quantas noites eu te procurei Nestas ruas onde andei Conta onde passeia hoje Esse seu olhar Quantas fronteiras ele já cruzou No mundo inteiro de uma só cidade Se os teus sonhos emigraram sem deixar Nem pedra sobre pedra Pra poder lembrar Do razão Do razão É difícil hospedar No coração Sentimentos assim Do razão Do razão Sim Do razão Sentimentos assim Você sabe quantas noites Eu te procurei Nestas ruas onde andei Conta onde passeia hoje Esse seu olhar Quantas fronteiras Ele já cruzou No mundo inteiro De uma só cidade Se os teus sonhos Emigraram sem deixar Nem pedra sobre pedra Pra poder lembrar Do razão É difícil hospedar No coração Sentimentos Assim Sentimentos Sentimentos Assim Não é 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 Obrigado.